Salve, salve galera, estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas e sempre uma alegria estarmos juntos na sintonia, na audiência bacana de um lugar onde você encontra conteúdo de primeira e um bom bate-papo, sempre com assuntos muito relevantes que tem a ver com o seu dia a dia e com a sua vida. Hoje nós estamos com o Antenados Perguntas, são perguntas que você, telespectador, escreve para a gente, de dúvidas, de sugestões de assuntos das quais você quer saber, quer aprofundar o seu conhecimento e sempre com um time muito bacana de pessoas que são líderes, pastores, formadores de opinião, que a gente traz aqui no Antenados para conversar e refletir sobre esses assuntos juntinho com você. No programa de hoje, ele é pastor-presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Uma honra tê-lo aqui, pastor Carlos. A honra é toda minha ali, porque é um prazer estar de volta a essa casa com os colegas debatedores aqui, uma mesa seleta, tem os irmãos fera aqui, só tem fera. Então fica antenado aí que o debate vai ser muito bom nessa tarde. Ele é bacharel em teologia e pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, meu amigo, pastor Braz Cláudio. Sempre uma honra tê-lo aqui, pastor Braz. A honra também é minha, uma alegria muito grande estar contigo, com essa turma de pastores abençoados e com você, ouvinte, que certamente vai crescer, como nós vamos crescer aqui espiritualmente, com um debate que certamente será frutífero. Legal, sábado tem Eli Soares, né? É, na verdade, domingo, dia 29. Ah, domingo, domingo, domingo. Isso, dia 29 de maio, Eli Soares. Lá em Itaguaí. Lá em Itaguaí, na Primeira Igreja Congregacional. Legal, hein? Pô, eu fiquei com vontade de ir lá, hein? Olha que beleza. Vamos lá, estamos juntos, você é na casa. Ele é pastor da Igreja Vale da Benção, aqui pertinho, pastor Pablo Queiroz. Uma honra tê-lo aqui, pastor Pablo. Sempre um prazer, Lincoln, estar aqui com vocês, debatendo. Espero ser útil aí com meus amigos aí, pastores, nesse debate que vai ser interessante aí para o nosso ouvinte. Legal. Ele é reverendo da Igreja Cristã Andando com Cristo, formado em Ciência Econômica, Teologia e Psicologia, Pastoral, pastor Walter Serafim. Uma honra tê-lo aqui, pastor Walter. Ô Lincoln, a honra é sempre nossa, prazer aqui estar com os pastores, pastor Braz, que a gente teve aqui no último debate, Lincoln, novamente juntos. Legal. Vamos ver que a gente pode, de alguma forma, colaborar e aprender com os irmãos aqui. Amém. Você pode participar através do WhatsApp, 21 é o prefixo, 98079-2961. Manda aí seu WhatsApp, de repente com vídeo, com pergunta, que tem sempre a sua participação. O nosso programa hoje é o Antenados Perguntas. Uma pergunta. Eu casei na igreja e no cartório. Na Bíblia diz que Deus une, homem não separa. Se o meu casamento não deu certo, eu posso casar de novo na igreja? Sendo que, pra Deus, vale um casamento só na igreja? Denise, de Manaus. Então, nós tivemos aqui, até me lembro que, com o pastor Braz, já deve ter, uns três anos atrás, um debate muito bom sobre divórcio, sobre casamento, e a minha opinião não mudou. Não mudou. Não mudou. Quem lembra, eu acredito o seguinte, que o casamento, ele é uma aliança, não é? É uma aliança. E, na verdade, quando se fala da igreja, de casar na igreja, está falando do templo, daquela coisa da tradição, do vestido, da ornamentação e tudo mais, se essa aliança foi rompida entre eles, entre ela, no caso, e o cônjuge, e hoje ela se vê envolvida com uma outra pessoa, até porque eu acredito muito, Linco, no adultério que dá legalidade para o casamento quando é uma quebra dessa aliança. Vem ela como for. O homem deixou de amar a mulher, ele quebrou essa aliança. A mulher deixou de honrar o homem, ela quebrou essa aliança. Então, adulterar é tornar ilegítimo. E o casamento, o homem foi feito para amar a mulher, e a mulher para se submeter ao homem, e isso completa um ao outro. E quando isso não acontece, eu acho que tem que separar mesmo. Não adianta viver infeliz. Jesus não criou ninguém para ser infeliz. E agora, em relação a ela poder casar na igreja, eu acredito que sim. A igreja é uma instituição que dá legalidade. E o sacerdote, eu como sacerdote abençoo. Eu abençoo essa pessoa que está tentando novamente refazer a vida dela. Não é o ideal, mas é uma realidade que vivemos. É, e cada caso é o caso. Precisamos, não podemos segregar essas pessoas. Precisamos... Linco, você me permita ser crítico com essa questão? A gente vive dizendo que o que Deus abençoou, jamais se separa. O homem não separa, né? Isso nem está na Bíblia. Mas não é nisso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente sempre fala da Bíblia. Não, mas tem um texto que é parecido, mas não é esse texto. Deus uniu, não separa o homem. Mas isso não é ligado ao casamento. Mas não é isso que a gente quer falar. O que eu estou tentando dizer aqui é realmente uma crítica. Porque a gente fala isso, mas a verdade, eu não sei aqui os pastores, como é que é o acompanhamento deles com relação a noivos. Mas quantos de verdade casaram e de verdade foi uma escolha de Deus, de verdade tiveram aquele tempo de oração, buscaram a verdade em Deus, na escolha e tal. Então as escolhas são feitas por outros motivos. Esse é o problema. As escolhas são feitas por outro motivo, muito mais na empolgação, muito mais naquela coisa da paixão e tal. Faz essa escolha e vai para o casamento. Lá na frente, quando descobre que um e o outro não se dão por questões até não são compatíveis, aí o casamento acaba ruindo e a pessoa, obviamente, vai procurar um outro casamento. O problema é quando procura outro casamento com as mesmas bases do primeiro, porque há chance de errar novamente. Então, assim, a questão está na escolha. E agora, é o que o pastor falou aqui, o pastor Marques falou com propriedade. Eu já casei pessoas que se divorciaram, trouxe lá, está o documento corretinho, casou de novo e eu caso. Eu já casei pessoas duas vezes. Casei a primeira vez, a menina se divorciou e casei agora recentemente ela novamente. E não quero que ela se divorcie de novo, mas a gente está ali para abraçar uma vez. O nosso papel é abençoar. Eu creio que o papel, obviamente, o papel de Deus é abençoar. Eu creio que o papel de todos os pastores aqui é abençoar e o papel da igreja também. Cada casa é o caso. Agora, a gente não pode, por conta disso, achar que a escolha foi perfeita, ou que a escolha foi de Deus. Então, o que tem que ser visto é isso. Eu fico preocupado de banalizar a questão do casamento. Eu já vi situações assim, a pessoa, ela separou. Primeiro ela fez uma primeira festa no casamento, aí veio a separar. E aí vai fazer um outro evento. Aí convida, aí são amigos evangélicos, não evangélicos, para estar agora num outro casamento, onde o pastor também vai estar abençoando. Eu até entendo, quando essa pessoa, a jovem, né? Que está fazendo a Denise, está fazendo essa pergunta. Eu vou te falar bem a verdade. Eu não me sinto confortável em fazer um segundo casamento. O senhor faria? Eu até procuro, toda vez que surge uma situação como essa, tá? Há casos que a pessoa se divorciou enquanto não era cristã, tá? Eu não, não aconteceu como o senhor fez. Confortável eu não fiquei. É, é, não aconteceu ainda de me solicitar alguém que eu fiz o casamento, pedir para fazer o segundo. Mas eu vou te falar a verdade, eu tento, assim, orientar mais pela questão do testemunho. Falar, pô, dá para casar no cartório? Olha, não fazer uma coisa grande, uma oração, porque não vai ser também uma grande festa, tá? Que vai fazer um casamento ser mais duradouro. Eu acho que diante da sociedade, quando você fecha, vamos dizer, uma grande casa aí de festa, e chama um pastor, e é um segundo casamento, e as pessoas que estavam ali, às vezes, 80% foram num outro casamento, né, que também foi na igreja. Isso cria para a própria sociedade um impacto negativo. Ah, casar na igreja também agora é igual casar no mundo, né? Teve um tempo atrás que a igreja católica era muito criticada, uma igreja católica do... Não é a católica normal, uma... Não, brasileira, é a igreja católica brasileira. Então, surgiu, aí os evangélicos, tudo criticou, aí, de repente, hoje, tá? A gente percebe a igreja católica mesmo, muito mais, assim, a igreja católica não faz, tá? A igreja católica não faz um segundo casamento, ela faz um só, né? Então, de repente... A igreja católica não aceita nem o divórcio. Então, ela não aceita, mas eu digo assim, se divorciou, não participa da Eucaristia, tá? E não pode ter um segundo casamento, tá? Os dois já... As duas pessoas que estão envolvidas no momento, no caso dela e o companheiro dela agora, já tiveram experiência, os dois foram casados e agora, como o pastor Braz orientou, não, vocês vão lá, fazendo o cartório, tudo bem. O problema é quando um desses noivos nunca casou na igreja. Aí, entende? Verdade, verdade. Aí tem toda a família por trás que tem um desejo. Tem essa pressão. Tem essa pressão. É delicado. Aconteceu um caso lá na igreja, de um amigo meu. Ele casou, conheci a ex-esposa dele. Aí, depois, ele decidiu casar e me chamou lá para abençoar. Eu... Não ficou constrangido, não? Não, assim, eu como pastor, a pessoa tem o direito da segunda chance. E eu não determino a bênção no casamento da pessoa. Quem vai determinar a bênção são eles. Pelo testemunho deles, pelo tratamento entre eles. Eu só vou desejar o melhor. Peço a Deus que preserve, que guarde, que mantenha a fidelidade um ao outro. Mas eu não tenho o direito de, assim, abençoar eles que vão trazer, invocar a bênção de Deus no casamento deles. Porque não adianta nada eu chegar lá e ministrar toda a bênção sobre o casamento. E eles saindo dali, quebram, brigam, não se respeitam. Então, assim, como pastor, é claro que a gente não gostaria, né, de ministrar uma palavra, uma bênção sobre um casamento de segunda chance. Até porque, como eu falei aqui no início, cada caso é um caso, né? Às vezes ocorreu adultério. Então, na legalidade da palavra, ela pode casar de novo. Agora, vamos dizer que a pessoa descasou, né, se divorciou por motivos banais. Então, será que ela está preparada para casar de novo? E se a pessoa adulterou e se arrependeu? Então, eu não acho que é um relatório de voz. Não há perdão para o adultério? Porque, às vezes, o negócio é tão violento que eu fico... Como é que é isso? Tudo isso é muito banalizado. Até o divórcio está banalizado. Tem pessoas que querem se separar por qualquer coisa. A mulher queimou arroz, o cara quer se separar. Queimou arroz? É, estou... É, voltando ao tempo da legalidade. Eu estou exagerando. Eu me lembro até bem... Mas é só para você entender que hoje, eu tenho recebido muita gente no gabinete, assim, já querendo se separar, já decidido se separar. Você vai conversar, você vai ver, não tem motivo aparente. É tudo bobagem, é questão de discutir. A verdade é que hoje, a maioria dos gabinetes que fazemos, eles não são para aconselhamento. São para ouvir decisões. Infelizmente, é uma realidade que nós, pastores, vivemos. Eles querem, às vezes, o pastor Portela, assim... Eles estão querendo, na verdade, que a gente apoie uma decisão. Para apagar o incêndio. Para apagar o incêndio. O pastor, o Carlos está tentando dizer o seguinte, eles querem que a gente apoie uma decisão. E sempre eles vão buscar na gente isso. Um apoio. Um apoio na decisão. Eu vou para o intervalo. Eu preciso ir para o intervalo, mas eu volto no próximo bloco, porque eu senti que a chapa esquentou. A chapa esquentou. Vem mais, hein? Então, no próximo bloco, isso aqui não é novela não, mas tem suspense, meu irmão. No próximo bloco, tem mais antenados. Perguntas com assuntos muito relevantes, polêmicos. Claro, para trazer e contribuir na sua vida. Eu volto já. Antenados na Geral, volta já. Sua tarde, sua madrugada não é uma beleza. Então, fique ligado. Eu volto rapidinho. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Rapaz, quando eu venho pilotar aqui, um abraço para o André Câmara, que, na verdade, é o apresentador do Antenados. Quando eu venho substituí-lo, eu acho que a musicalidade muda, cara. Eu acho que os caras votam outra coisa. Aumenta o som aí do Salomão do Reggae. Baseado em que... Legal. Estamos de volta com o nosso Antenados e Antenados Pergunta. E tem sempre uns assuntos aqui que as perguntas... Você pode participar, você pode mandar a sua pergunta através do e-mail e pode também, através do WhatsApp, mandar a sua pergunta aqui para o Antenados na Geral. Falar em línguas em voz alta é romper e arrepiar todo instante? Ropiar. Escreva assim, ropiar. Fica entregando algo a alguém durante o culto. Isso é normal? Olha aí. É polêmico, não é? Está existindo. É essa. O cara está falando de falar em línguas e entregar. Está falando de alguém que está entregando a revelação. Pelo que me parece, é isso. E falar em línguas altas, etc. Eu, na verdade, tenho uma concepção de falar em línguas, que, obviamente, cada um aqui vai ter a sua, mas muita gente não entende que falar em línguas é um dom, na minha opinião, muito egoísta. Porque falar em línguas só edifica a pessoa, não edifica mais ninguém. Só edifica a igreja, a Bíblia diz que se houver intérprete. Que isso, na minha vida de evangelho, aconteceu duas vezes. Então, na verdade, só edifica a pessoa. O falar em línguas... Agora, tem uma onda. Tem uma onda aí. Tem uma vibe, tem uma maneira de expressão do dom de línguas, que é muito comum no nosso meio. E eu falo como uma pessoa que tramita em vários ambientes denominacionais, que é o cara falar em línguas e ele mesmo já vem traduzindo. Até numa onda do dom profético. Isso é muito normal no nosso meio. Sabe o que eu vejo também, Lincoln? Eu sou carismático, acredito nos dons, no dom de língua também. Só que eu vejo que a administração do dom parece que encontramos uma infantilidade muitas vezes. Por isso que acontecem alguns escândalos, exageros dentro da igreja. Então, o dom existe, é bíblico, mas a administração do dom pode estar sendo infantil. Aí gera perguntas como essa, de pessoas no meio do culto, às vezes ela está lá, empolgada, até aí percebe que é mostrar uma espiritualidade que às vezes ela não tem, e ela começa a forçar línguas, forçar tremedeiras, aí se joga no chão. Então, assim, eu não julgo, mas eu acho que cada um deve se examinar para saber se o dom está sendo administrado de forma sadia e madura, ou se a pessoa está querendo mesmo aparecer no meio da congregação. Tem esse lado também na história. Aí tem que ter um outro dom para poder trabalhar essa questão, que é o dom de discernimento. É, o discernimento, ele se faz preciso. Então, eu venho de uma época de pastores, e eu sou pentecostal. Pentecostal, no maior sentido da palavra. Até o tutano. É, até o tutano, como diz. Ultra pentecostal. Ultra pentecostal. Que acredita, vive, está aí, você está mergulhado nisso. Isso, isso aí. Então, o que acontece? Mas o que aconteceu? O pessoal que cresceu dentro do pentecostalismo, como eu, a galera sabe discernir essas coisas. Sabe, né? Sabe discernir. Então, o pastor que tem discernimento, ele vai lá, ele põe obreiros, certo, vai lá. Acalma aquela irmã lá. Aquela irmã está muito emocionada. Pastor, mas ela está lá um são, não está não, não está não. Vai lá e diz que eu pedi para ela acalmar um pouquinho. E a própria pessoa entende isso. Eu tive pessoas na igreja que tem problemas, que tinham problemas emocionais, hoje não está mais comigo, e que qualquer coisa para ela era motivo de manifestar espiritualidade. E ali vem isso que ele falou de falar, premedeira e aquela coisa toda. Então, isso é perigoso, porque acontecem muitos casos de pessoas que morrem dentro da igreja, problema cardíaco. Eu já vi casos de pessoas morrerem dentro da igreja com problema cardíaco em Vigília. Menina de 20 e poucos anos. Problema cardíaco. Ah, a igreja está em pecado? Claro que não, a igreja é do homem de Deus. Só que a pessoa, nós temos que saber nossos limites. Botou uma carga emocional fortíssima. Então, a emoção, às vezes, é preciso acalmar. Eu, por várias vezes, já peguei membro da igreja, de abraçar, falar, vamos ali no gabinete, senta aqui, traz uma água para a irmã. Ah, pastor, é o Espírito Santo. Tá, tá, eu sei, mas eu sei lidar com o Espírito Santo. Então, essa coisa do dom, de repreender no meio da igreja, é necessário que o líder, a liderança dessa igreja, ele esteja antenado. Por quê? Senão, ele pode também reprimir uma ação do Espírito Santo e, por outro lado, também, ele pode banalizar o que o Espírito Santo quer fazer. No caso, uma igreja pentecostal, existe casos de a pessoa levantar, como ele falou. Parece uma coisa assim, para quem é mais tradicional, vai dizer, poxa, mas isso é antiético, isso, sabe? Mas o Espírito Santo não tem muito essas coisas. Ele não está no formato. Não está nessa forma, não respeita muito essas nossas regras. A verdade é essa, o Espírito, o homem tem domínio sobre o Espírito, sobre o Espírito do homem, sobre o Espírito de Deus, o homem não tem domínio. Eu já ouvi muitos pregadores justificarem isso, falando, não, mas o Espírito está sujeito ao profeta, o Espírito do profeta está sujeito a ele. Uma coisa interessante. Mas o Espírito de Deus nunca estará. Está sujeito a ninguém. Uma coisa interessante, pastor Marcos, na sua fala, que eu me lembro agora. É Carlos. Perdão, perdão, Carlos Portela. Perdão, perdão. Pastor Carlos, uma coisa que eu estou falando que me lembrou, que o nosso modelo, o nosso formato litúrgico hoje, ele é muito diferente do modelo que essas expressões aconteciam na igreja primitiva. E a gente acha que eles que estão errados é a gente que está certo. Ninguém questiona o modelo litúrgico. Tu vê que não vem uma pergunta dessa, mas questiona a manifestação. O próprio movimento de Atos 2, todos falavam em línguas. A igreja estava ali, era a igreja. Era uma bagunça? Pedro deixou a igreja. Não, não era. Na casa de Cornélio, por exemplo, Atos 10. Tem um formato litúrgico. Eu não estou dizendo que isso tem que ser relacionado. Mas tem um formato litúrgico hoje que parece que ele não pode ser abalado. Exatamente. Existem escudeiros do nosso meio, escudeiros defensores dessa liturgia. Agora, por exemplo, é claro que nessa liturgia fica muito difícil isso acontecer. Mas será que a liturgia está correta? É. Será que não está suprimindo a ação do Espírito Santo de Deus? É uma boa reflexão. Eu tenho um culto de oração lá, segunda-feira, chamado Corredor de Fogo. A gente nomeou, porque a gente ora... Como é que é o nome? Corredor de Fogo. Corredor de Fogo. É uma corredor de fogo. Corredor de Fogo. A gente acaba orando por todos os visitantes, membros. Teve uma mulher muito depressiva que entrou lá. Aquela pessoa que não é amada, nunca recebeu uma palavra de amor de alguém. Foi pregação, oração, ela ficou catatônica com aquilo tudo e parece que ela ouviu que Deus amava ela. A mulher caiu no chão. Tipo um choque térmico, já viu? Quando sai do quente, tipo frio. Ela aconteceu aquilo nas emoções dela. É um mal súbito. É. Ela estava sentindo... Extremamente emocional. Emocional. Ela estava tão depressiva. De repente, ouviu uma palavra que Deus, o Criador do Universo, soberanava ela, ela não aguentou aquilo. Abriu o entendimento dela. Abriu o entendimento dela. Então, assim, ela teve uma experiência espiritual, sim. E, ao mesmo tempo, o corpo dela não aguentou aquela carga emocional. Então, administrar isso também como pastor, para a gente, não é tão fácil. Porque a gente pode falar com a mulher, ela vai achar, aí, estão pensando que eu sou maluco. Será que a experiência que eu tive é uma esquizofrenia? E, na verdade, ela pode ter tido, sim, uma experiência espiritual. Mas, agora, a profecia, né? Ela não tem que ser julgada segundo a palavra. Vamos dizer que alguém falou em línguas e interpretou, entregou uma mensagem, né? Mas aquilo ali não é conclusivo. Pela Bíblia, deve ser avaliado pela palavra. É porque algumas pessoas também entendem, assim, que não, é Deus que está falando 100%. Eu gosto de algumas pessoas, né? Tem uma que eu admiro muito, a pastora Vilma Laudelino. Ela é uma autoridade em batalha espiritual, né? E, interessante, ela ministrando agora, um mês atrás, um mês e meio atrás, lá na igreja, e ela foi usada ali por Deus. Mas ela disse assim, olha, irmãos, a profecia... Está sujeita, né? Ela tem que ser julgada na palavra. Então, o que eu estou falando aqui, eu entendo que é de Deus. Mas vocês têm toda a liberdade de julgar essa palavra, julgar essa profecia com base na palavra. Paulo fala isso. Agora, tem muita gente que fala assim, olha, Deus vai te ferir, hein? Você que está duvidando. Sou eu aqui, Deus, e tal. Há uma ameaça. É, há uma diferença. Mas deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Tentando ameaçar. Mas sabe que, assim, tanto o Pablo, né? Tanto o Pablo como o Carlos, o pastor Carlos falou aqui. E a gente percebeu que há, de algum modo, um movimento emocionalista no meio da igreja. O Lincoln, quando falou de liturgia, não é uma liturgia preparada para impedir a emoção. É uma liturgia preparada para dar ordem ao culto. Será, pastor? Só que, no final, a emoção toma conta e aí a gente acaba, como o Pablo falou, a gente não tem conta, acaba não tendo, às vezes, controle disso, e a emoção toma conta. Então, o que a gente tem visto nas nossas igrejas, pastor Braz, é muita emoção. E, no meio da emoção, as pessoas falam como se fosse a palavra de Deus, como se fosse Deus. Quando você diz que tem que ser julgado, eu não tenho dúvida que algo que vem de Deus pode ser julgado pela palavra, porque vem dele e é verdade, a palavra é verdade. Então, eu acho que uma coisa coaduna com a outra. Não haverá problema. O problema está é quando não é de Deus, que aí é aquelas coisas que... Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, qualquer profecia que entrou no coração arranhando, bateu na trave, pode começar a orar. Agora, pastor Roque, o senhor não acha que a liturgia, às vezes, ela está muito rígida? O senhor não acha isso? O senhor não consegue... Depende, porque... Na sua opinião... Porque, por exemplo, você pega Efésios 4, lá, que Deus separou uns para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. Esses profetas falam em que momento da vida da igreja? Olha só, mas é isso que eu estou te falando, olha só, a maior liturgia, sabe o que você está falando? É porque a liturgia hoje, ela toma um rumo. Então, toda a igreja tem uma liturgia própria. Às vezes, liturgias, tem um mega, um leque enorme de liturgias. Mas eu sinto uma... Eu, por exemplo, na minha igreja, eu tenho a postura de deixar o espírito agir. Sim, mas é disso que eu estou falando. Mas será isso que eu estou falando? Eu fico, como o pastor Carlos falou. Não acontecia também, muitas das vezes, até fora de um culto, porque hoje, a pergunta até veio num culto. Num culto, é. Mas não necessariamente, em Atos, você vê a Ágabo, ele pega o cinto de Paulo, não parece que está num culto. É num momento, talvez... Isso acontece na casa de Cornelio. É, eles estão ali, em comunhão, conversando, de repente, o profeta recebe uma revelação, olha, assim como esse cinto, né, que está ali, sendo esticado ali, fala, vamos fazer com o dono dele. Então, eu acho que não necessariamente a palavra de revelação, a profecia, ela tem que acontecer num culto ali. Mas aí é que está. Num culto é só a palavra do pastor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. É o mesmo que limitar a Deus. Não, não, não. Não, não. Deve acontecer. Quer ver uma coisa? Me permita, pastor, por gentileza. Ontem, eu tive a felicidade ontem de abrir uma festa com essa palavra. Ontem, eu ministrei sobre a mulher que andava encurvada e alguns pontos ali interessantes. Primeiro ponto, e cai bem, bem, bem nessa palavra, é que aquela mulher, ela vai num dia de sábado à sinagoga e sábado não era dia de cura. Então, ela não vai com expectativa nenhuma de cura, ela vai para adorar a Deus. Olha aí que interessante. Olha aí que interessante. Então, aí é que está. Só que aí, ela chega lá, o pregador é Jesus. O pregador é o Espírito Santo, é Deus. Lindo. Aí, cadê a liturgia? Cai por terra. É, é, é. Você está entendendo? Aí, liturgia, deixa de acontecer. Por quê? Primeiro, que ela era mulher, ela tinha que estar lá atrás, excluída. Aí, Jesus fala, ei, 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 vem aqui. Aí, ela, eu, é, vem aqui. Ó, você está livre desse teu mal. Ô, ô, não pode não. Aí, o principal da sinagoga, ô, não pode não. O que é isso? Só que Jesus, desde quando ele tinha 12 anos, ele ensinava para esses caras. E ele sabia o que ele estava falando. Jesus, ó, você é hipócrita, rapaz. Porque hoje você alimentou seu gado, alimentou seu jumento, e essa aqui é filha de Abraão. Glória a Deus. Eu quero dar água para ela. Você deu água para o teu gado e eu vou dar água da vida para ela. Olha, a gente é direita. Eu preciso ir para o break. Agora que aqueceu, eu preciso ir para o break. Aqui tem um âncora, tem um que comanda o break. Tem uma liturgia. Eu vou para o break, mas eu volto no próximo bloco e eu volto com a palavra do pastor Walter Serafim. Você não perde por esperar. Não troque de canal, eu volto já com mais antenados na geral. É rapidinho. Vai e bola, a gente já volta. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral. Rapaz, hoje com o nosso antenados Perguntas, está tão legal aqui que até o off tinha que gravar aqui. Mas, Walter, eu volto contigo para a gente finalizar esse assunto do bloco anterior. Acerca do dom de línguas no meio da igreja e alguns exageros que a, eu não sei o nome, mandou um e-mail para a gente falando sobre isso. É, na verdade, eu acho que a questão do dom de língua e dessa manifestação do culto, acho que a gente deixou claro que existe muito emocionalismo, mas tem que haver uma ordem, tem que ter uma decência, acho que a gente falou. Eu queria só voltar à questão da liturgia, que em dois momentos de Jesus, no momento de litúrgico, teve um momento que Jesus não foi para lá para pregar e alguém entregou o rolo e falou, está aqui. Foi quando ele diz o texto de Isaías. Ele não estava ali para pregar, mas foi entregue para ele para pregar. E foi naquele dia que ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, etc, etc. E no outro momento que ele levanta e vai até o gasofilaço para a viúva entregar a oferta. Totalmente fora dos padrões litúrgicos. Totalmente fora. E a gente citou também no bloco anterior um outro caso. Então, assim, a liturgia, eu sou favorável à liturgia, mas ela tem que entender a ação do Espírito. Se a gente, como o pastor falou ainda há pouco, o pastor Carlos, se a gente não estiver atento à ação do Espírito, a gente acaba deixando mesmo que a emocionalismo tome conta da igreja. Eu sempre digo isso lá na igreja. Nós somos litúrgicos, mas estamos flexíveis à liturgia. Eu estou ali. Percebo algo que o Espírito Santo está falando de uma forma diferente através de um irmão. Então, para edificar a igreja, a gente tem que dar tempo para a pessoa. Acabou o horário, mas o cara está falando, está vendo que Deus está usando o cara de uma forma que está edificando a igreja. Eu vou chegar e puxar o paletó e falar que acabou o tempo? Vou permitir, porque eu estou percebendo que está trazendo mais benefícios. Eu não vou pensar no cara que está cansado. Pô, o cara que está cansado, você está vendo Deus falando? Pô, força um pouquinho, fica ali mais um pouquinho, porque Deus está falando. É mais precioso ouvir a voz de Deus. Eu tenho que trazer uma experiência pessoal. Há cerca de uns 18 anos atrás, eu estava dirigindo uma igreja, uma comunidade, e a igreja estava com um problema seríssimo com algumas líderes da igreja, e essas pessoas eram importantíssimas para o trabalho de oração. E a igreja só anda com oração, a gente sabe disso. E lembro-me que entrou um rapaz, um jovem que devia ter uns 16 ou 17 anos no culto, e era aquela época, hoje eu não tenho mais essa prática, mas na época eu tinha aquela prática, quem teve visão e revelação, lembra disso? Abria, abria, para pôr para a igreja. E ficávamos atentos ali a quem ia ter essa oportunidade de falar na igreja alguma coisa. E esse rapaz se levanta, e aí o rapaz estava falando, mas eu pensei, não, tudo bem, a palavra final está comigo, eu conserto se ele falar algo que não provém da Bíblia. Pois bem, o rapaz se levantou e simplesmente falou assim, eu não moro aqui, eu não ando por aqui, eu não passo por aqui, mas Deus mandou eu vir aqui. Deus mandou eu sair do trabalho e vim andando, e eu cheguei nessa igreja. Aquela moça ali, ela é dirigente do trabalho de oração nessa igreja, e ela quer parar de dirigir, aquela lá ajuda ela, quer parar também, aquela outra quer parar. E se elas pararem, vai dar um problema, porque essa igreja precisa de oração. Então, olha a clareza. Eu sempre ouvi Deus falar assim, não queria confusão, e aí é nítido, você olha para a irmã, e aí, irmã, fica de pé, por favor, é isso que ele está falando? É isso. Então, quando Deus fala, como o pastor bem colocou, não há confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus, Ele é um Deus que te dá clareza. É, e o Paulo, Paulo, é se arranhando, como o Paulo fala, um profetiza, outro julgue. E o discernimento da profecia, que é importante também, que a gente vê ali no Novo Testamento, duas ou três vezes, o ágapo, como o pastor falou, mas a pessoa hoje, parece que toda hora está recebendo, se tu vê no Novo Testamento, não era assim como hoje em dia. O irmão chegou para o outro, num desses... Ele falou assim, não, esse foi fato, ele falou, vejo que solta as pipas. Não, não, não acredito. Aí o irmão ficou assim, eu só soltei quando eu era pequenininho. Aí ficou um clima, assim, sabe? Vejo que solta as pipas. Não, é, porque eu já ouvi muitas palavras, tanto para ministério... Mas aí, nesse caso, cabe ao pastor repreender essa pessoa. Eu escuto até hoje, assim, quantas palavras eu já recebi, se cumpriram e que me trouxe paz. Eu creio, eu creio nos dons espirituais, eu creio que é para hoje, tá? Eu creio que é para hoje. Mas, assim, tem que ter realmente alguém ali maduro para filtrar, porque senão... E a maioria, rapidinho, Lincoln, no Novo Testamento, sabia que a profecia ali era também discernimento do presente. Às vezes a gente pensa como premonição, algo do futuro, mas era discernimento do presente. Ó, tá acontecendo isso, estamos vivendo nessa fase, vamos se arrepender. É, é por aí também, além da premonição. Amém. Tem uma outra pergunta aqui, um outro foco, né? O Brasil é da... não, é do Alean, de Manaus, no Amazonas. O Brasil é o país mais cristão do mundo e o mais violento do mundo. O que está errado? Que contrassenso é esse? Boa, boa pergunta. Eu gosto dessa pergunta. É. Eu gosto, eu gosto. Assim, eu vou responder de maneira bem... Para alguns parece uma pergunta boba, para mim é uma pergunta muito profunda. Mas não, é muito profunda. E, assim, nós somos o país mais cristão do mundo, não na prática. De forma nominativa, né? Exatamente, nominativa. A nível de estatística. Estatística. Uma coisa é estatística, outra coisa é a prática. Então, o resultado é isso aí. A prova disso é que... É só conversar com os colegas pastores juristas. A corrupção que o Brasil vive... Pois é. Pois é. Não tem um montão de crente nesses lugares? Profeta Jeremias... Eu costumo dizer isso, eu não tenho medo do que eu falo. Na Petrobras, esses anos todos, essa corrupção toda, não tem crente na Petrobras para falar isso, que tinha corrupção lá dentro? Pois é. Não estou falando dos diretores, não estou falando de outros. Será que ninguém sabia? Não tem um crente que trabalhava lá, que pudesse falar, olha, em nome de Jesus, isso aqui tem que parar? Então, o profeta Jeremias vai dizer assim, em vão, acreditais em palavras de mentira, dizendo, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Ou seja, aí Deus diz lá o seguinte, só que vocês roubam, vocês matam, vocês cometem todo tipo de pecado, mas vocês dizem que, assim, vocês pertencem ao templo certo. Muita gente, na verdade, não vive, né? A gente vê, começamos aqui o debate falando sobre divórcio e novo casamento. Sinceramente, até um tema como esse, quando começa a se banalizar, porque hoje mentir parece que pode, uma mentira gospel, aí se casar, quantas vezes tem muitas pessoas conhecidas no meio evangélico, que não conhecidas, terceiro, quarto casamento, como se fosse assim, não, eu errei, eu tento de novo. E aí vem corrupção, quer dizer, temos políticos de nome evangélico envolvidos em corrupção, igreja envolvida em corrupção. Então, na verdade, não, se for ver na essência, não tem tantos evangélicos assim. Talvez vai achar aí uma minoria, como, de repente, Daniel, Sadrach e Isaac. É aquela época de Constantino, né, do crente nominal por conveniência. Isso, infelizmente, acontece. Pode ser uma falha nossa do púlpito, da linha da pregação, de repente, em vez de focar uma pregação no santo evangelho, às vezes as pessoas estão camuflando, dourando a pílula, né? Como é que é? Dourar a pílula. Dourar a pílula. Dourar a pílula. Uma coisa com interesse para o homem e não para Deus. E isso gera falsos cristãos. Eu estava dando aula lá de evangelismo na igreja e falei sobre isso. Por que tem tanto falsos crentes? Provavelmente é porque tem falsas pregações que geram falsos crentes. Então, a porta precisa estar mais estreita, mais apertada, para que a gente possa gerar. É claro que o joio vai estar sempre no meio do trigo. Mas a probabilidade de gerar cristãos verdadeiros é estreitando e apertando a porta. Eu acho, André, que isso aí tem uma coisa cultural aí nessa questão. Tanto da violência quanto da questão religiosa. Na violência, eu acho que se você observar, a gente está o tempo todo, mesmo que seja subliminamente, a gente está absorvendo violência o tempo todo. Então, a gente, às vezes, é culturalmente nascidos violentos. A gente vai aprendendo isso. Então, a violência cresce, talvez, por conta disso. No Brasil não há uma regra para isso. Mas ele está falando de um Brasil como se ele não conhecesse os Estados Unidos, que é tão cristão quanto nós, e até mais do que nós, porque quando ele cita que nós somos o maior país cristão do mundo, ele está servindo ao mundo evangélico. No mundo cristão, obviamente, o americano é o maior país cristão do mundo e tem um índice de violência maior que o nosso. Então, o problema é um pouco cultural. Então, a gente vai absorvendo aquilo. Você, por exemplo, hoje eu tenho uma das minhas igrejas, ela é numa comunidade. A criança acha normal ver as pessoas passarem armadas, acha normal as pessoas atirarem umas nas outras. E assim eles são nascidos e assim são criados. Então, a violência aumenta por uma questão urbana mesmo. Nós não temos controle urbano. O Brasil não tem um controle urbano. E como se tem um controle urbano, depois a gente culpa a segurança. A segurança, na verdade, vai tentar repreender aquilo que já existe, porque o problema já vem de longe. E nós somos assim na igreja também. Na igreja temos o mesmo problema. Nós somos cristãos, mas muito mais nominativos, institucionais, do que de fato cristãos. As pessoas vão à igreja no sentido de ouvir uma palavra que alivia a sua dor. Vai à igreja no sentido de receber algo que alivia a sua dor. Ninguém está tão disposto assim buscar a Deus. Às vezes vai para um rito, obedecer um rito. Obedecer um rito, às vezes é uma prática. Então, nós somos cristãos, nós estamos nos tornando cristãos institucionais. Nós estamos deixando de ser adoradores, que adoramos em espírito, em verdade, e nos transformando em cristãos. Nós já estamos até usando isso nos nomes, né? Que as pessoas falam, eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou metodista. Isso é uma forma de nós mostrarmos que nós estamos de fato nos tornando institucionais. Essa questão de violência a gente pensa no mundo, mas até dentro da igreja. Você vê brigas de irmãos dentro da igreja, de pastores com pastores. Eu fico impressionado, porque às vezes tenta acalmar uma briga desnecessária. Não tem que ter entre irmãos. Cadê o perdão, o amor, a misericórdia? Se dentro da comunidade você encontra pessoas assim, que se deixam guiar pelo instinto e não dominam, não freiam, não tem a capitania da alma, o que acontece? Imagina o mundo. Quando eu falo de violência, eu falo de todos os tipos de violência. Eu falo da violência, por exemplo, da língua. Eu falo da violência, não é só da violência do botar a mão no ar, mas nada disso. Eu falo de todo tipo de violência. Verbal. Verbal. A gente tem muitos dentro da igreja. De violência é uma perseguição de... Aí, como é que a gente quer acabar com a violência se nós mesmos, nós deixamos de falar uns com os outros, nós deixamos de nos cuidar e a gente ataca. Deus está permitindo isso para incomodar a igreja, que muito tempo está fechado aí em quatro paredes, porque já viu, como que aumentou o evangelismo? Eu até ouvi alguém dizer que o maior evangelista é a perseguição. Foi até o Jeremias Pereira que disse isso em São Paulo. Porque quando vem algum tipo de problema, incomoda a igreja. Hoje, a violência está incomodando a igreja, porque a pessoa quer ir para a igreja tem medo de uma bala perdida. Ou seja, a igreja vai ter que reagir, porque estava muito bom. Todo mundo dentro do seu quadrado, louvando a Deus, saía com a sua Bíblia. E hoje, o externo está mexendo com a família da igreja. Eu queria apenas me permitir dar um conselho para ela, se ela está assistindo o programa, e para os demais também que têm essa mesma interrogação que ela tem, é que existe assim, existe a prática do mal e a do bem. Ela tem que ser mais uma que faz o bem. Ela não pode se enquadrar na estatística daqueles que são nominais apenas. Que ela seja praticante, que é mais uma. E os telespectadores também que estão aí antenados, seja praticante. Nós temos que começar. É aquela história da criança que está na beira do mar jogando estrelinha. O cristão é isso, né? Em detrimento a todos a minha volta estarem fazendo errado, caindo, mil cairão ao meu lado, dez mil a minha direita. Mas eu não serei atingido. Eu vou manter a minha essência e vou em busca dela. Estou voltando à essência da adoração. Amém. Eu vou para o break rapidinho no próximo bloco, o último bloco do programa Antenados Perguntas. E está maneiro, então não perca. No próximo bloco tem mais Antenados Perguntas. Fique ligado, eu volto já. Não zapeia não, não troque de canal. Volto já com mais Antenados na Geral. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral para o último bloco aqui do Antenados Perguntas. Sempre com perguntas, com a tua participação, que você pode sim. Aqui na Boas Novas, os programas têm a sua participação. Tem muitos programas aí que você escreve e você não vê participação, não. Mas aqui tem, você escreve, manda WhatsApp e as tuas perguntas vêm aqui para a pauta. Antenados na Geral, sempre com assuntos muito legais para a sua vida. E a gente está de volta com as perguntas aqui dos nossos telespectadores. E tem mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o meu lado direito, aconselhamento aí do meu diretor, Fred Dibb, e uma pergunta para o lado esquerdo. Ela diz assim, primeira pergunta para o lado direito. Por que os líderes religiosos de hoje em dia não andam com os humildes como Jesus e preferem andar como homens de posição na sociedade, ostentando? Olá, meu nome é Angelina. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a falta de preparo. Preparo. Nenhum de nós, cristãos, temos preparo para tratar os homossexuais. Sou da Assembleia de Deus de Belém. Um beijo, um abraço aí para a galera da Assembleia de Deus de Belém. Qual o lado que vai começar? Não, fiquem à vontade. Vamos lá. De fato, é um grande erro na vida de muitos pastores que eles tentaram. Se a gente é caracterizado pela simplicidade, Jesus nos ensina muito isso. Você vê pela vida dele. A maior parte do ministério público de Jesus foi com os pobres, com os necessitados. Claro que ele entrou na casa do rico Zaqueu, mas a maior parte do ministério foi com o pobre necessitado. Então, assim, eu creio que a gente deve mostrar para esse mundo que a gente é peregrino nessa terra. Se desprender dessa vida. Não que você não possa ter posses, mas o mundo precisa olhar para a gente como alguém desprendido. E uma pessoa desprendida nesse mundo não quer ostentar com carros caríssimos, com indumentárias caríssimas. Já que ele vive como peregrino nessa terra, ele tem que passar essa imagem de que, ó, não sou desse mundo, não estou preso às vaidades desse mundo. Porque o sistema faz isso com a gente. Tu compra um celular agora, daqui a pouco surge um novo, o sistema já te... O teu está bom, mas já te leva, pô, vou ter que trocar, porque o meu já não está na moda. O carro é a mesma coisa. Em dois, dois anos, o sistema orienta a gente a trocar de carro, mas não precisa. Se o teu carro está indo bem, está tranquilo, está favorável? Para que... Então, veja bem, tudo é uma questão também da formação e de como essa pessoa viveu. Veja bem, o que ostentar para eu, para o Carlos, de repente, para uma outra pessoa, para um outro pastor, já não é. Entende? De repente, olha, eu tenho um carro, já tem... O meu carro deve ter uns sete anos comigo, entendeu? Eu não troquei de carro porque eu tenho outras prioridades. Eu estou com um projeto, mas vou trocar. Enfim, mas a membresia da minha igreja até já se incomoda, porque meu carro é inferior a de muitos membros. O cara chega com uma picape maneira e eu estou com o meu carro, meu polozinho lá, já antigo. E veja bem, quando eu vejo, de repente, um pastor que está com uma Mercedes, entende? Eu não critico e nem julgo por ser ostentação, porque muitas das vezes não é. Muitas das vezes é uma necessidade. Ele vive num padrão que existe dele aquilo ali. Infelizmente, ele é pastor, mas ele tem reuniões de negócios. E ele vai participar de uma reunião de negócios e não pode chegar com um polozinho igual o meu, porque não vai ficar bem para o padrão que ele está. Eu acho que é assim, eu acho que quando se fala em ostentar, é fazer aquilo que está além da sua realidade mesmo, entendeu? Algo que, pô, o cara... Eu, por exemplo, estou num bairro onde o poder aquisitivo é um. A minha igreja está ali. Aí eu chego com uma Mercedes de, poxa, sei lá, 900 mil reais. Caramba, é completamente incompatível com a realidade. Eu estou ostentando. Como é que eu vou pedir uma oferta numa igreja dessa? Eu, se fosse membro dela, eu falaria, olha, vem o teu carro, cara. Vem, o teu carro fica mais fácil para a gente trabalhar aqui. Então, eu acho que não podemos julgar a questão do cara ter um carro bom, o cara morar num lugar legal e tal. Isso não é ostentar. Isso é buscar o melhor. E o cristão tem que buscar o melhor. Estou falando isso porque a minha visão é o melhor. Acredito que se daqui a três anos, quatro anos, eu estiver com a minha Mercedes, sabe? Eu não quero que ninguém diga, pô, o pastor Carlos está ostentando. Porque ninguém vai lembrar que eu fiquei sete anos com o meu polo. Você está entendendo? Então, é tudo uma questão, sabe? De maneira de você ver. Agora, é que tem pastores aí que estão ostentando, sim. Mas a maioria deles, o meu polo passa, muitas das vezes, em uma blitz e a Mercedes dele fica lá e rebocada. Porque está tudo atrasado. Eu acho que o padrão da normalidade deve ser a nossa base, né? Eu também não discordo com o pastor. Só quis trazer um contraponto. Mas, assim, por exemplo, a minha igreja aqui perto, da Barra, mas eu sou pastor integral, vivo da obra ali. Mas eu chegar com uma BMW ali, eu acho que vai gerar na consciência do... Para não ferir a coisa, é que eu não quero despertar esses... É claro que a gente não pode ficar vivendo uma ética infantil das pessoas, senão a gente fica escravo. Se você ganhar de presente. Se ganhar de presente... Você está na Barra, você está na Barra, né? Eu venderia, eu venderia e compraria um carro mais simples. Mas eu acho que você ofenderia o membro que lhe presenteou. Mas aí eu falaria para ele, eu não preciso desse tipo de carro. Eu posso andar com um carro menor, é luxo. BMW, Mercedes é luxo. Você fala assim, eu quero manter o carro para o senhor. Aí eu vou falar para ele, olha, irmão, eu vou comprar um carro mais barato e vou comprar mais três carros para os irmãos daqui. Não seria um bom senso, né? Eu acho que... Mas, de qualquer maneira, o irmão ficaria ofendido do que deu o carro. Do que ele deu, né? Então, lado esquerdo, com a pergunta sobre tratamento dos homossexuais. Realmente, o mundo ficou meio polarizado. E não era para ser assim, porque a igreja, ela veio para todos, não é verdade? A Bíblia até mostra lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai até dizer de pessoas que tiveram problema com homossexualidade e que agora foi santificada, foi transformada. Então, assim, nós não estamos aqui para julgar, para condenar, para colocar o dedo, tá? Mas aí, devido aí algumas questões, né, de ativistas buscando um amparo legal e, de repente, até surgiu, assim, essa questão de evangélicos ser vistos como homofóbicos, ou pelo menos alguns, algumas lideranças, né? E essa expressão homofóbica também foi colocada como de uma maneira generalizada, acabou correndo uma rivalidade, né? É como se evangélicos olhassem os homossexuais achando assim, é o pessoal que está querendo trazer leis aí que vão trazer problemas até para a gente. Mas a Bíblia mostra que nós devemos amar a todos. E é fato, a igreja realmente está despreparada, é arriscado hoje entrar um homossexual em qualquer igreja, e dependendo, pode diferir de uma para outra, o olhar, o olhar dos irmãos. É um olhar, assim, de que entrou alguém, parece que a pessoa está suja, parece que a pessoa veio de outro planeta, e, na verdade, a gente tem que ter, sabe, um preparo de abraçar no sentido de cuidar, de mostrar que Jesus veio para todos mesmo, para o homossexual, independente. Mas também, assim, a igreja não aceita o sentido, assim, como algumas querem colocar, a homossexualidade como um padrão aceitável no sentido de que não precisa ser mudado, tá? Aí já complica. Então, assim, nós amamos os homossexuais, a Bíblia, né? Mas somos fiel à Bíblia Sagrada, ao ponto de ajudar, abraçar. E se a pessoa também não mudou, nós não devemos, assim, maltratá-la, não devemos discriminá-la, né? Devemos, assim, mostrar a palavra como é e continuar tratando bem. O Lincoln, eu concordo com a irmã, que a igreja, de fato, ela está, o professor Brás já falou, a igreja está despreparada para tratar desse assunto, para tratar dessas pessoas, a igreja está bastante preparada para isso. O que eu vejo é que, de um lado, tem um grupo de igrejas que parece que não quer se preparar para isso, e me parece que tem um grupo de igrejas que pretende se preparar para isso. A verdade é, já está provado, até que cientificamente, que eu não sou homofóbico, quero até tratar deles, por isso eu digo, não sou homofóbico em hipótese alguma, eu quero tratar deles, porque cientificamente está provado que tem a ver com comportamento, com a vida que viveu, com essas coisas todas, então não é genético. Então, se não é genético, biológico, tem tratamento, tem como ser resolvido. Agora, como é que a gente vai resolver? A igreja não está preparada para resolver. Agora, o que eu não entendo é que a igreja aceita o cara que foi aético, bandido, marginal, matou, estrupou, etc., tem que tratar dessa pessoa e se acha em condição de tratar, e de certa forma, me parece que o homossexual, a gente quer expelir, a gente tem que aprender, a gente de alguma forma tem que se preparar para tratar deles, porque ali dentro tem uma pessoa que vive e sofre, se a gente se bobear, ali dentro tem uma pessoa que vive e sofre, sofre com as suas próprias rejeições, sofre com o fato de não se aceitar, etc., então precisa ser tratado. Então, a igreja precisa, assim, tomar uma posição e se preparar. Não é excluir os da igreja, é trazer os para perto, como o pastor Braz falou, e aprender a cuidar deles, como a gente um dia aprendeu a cuidar de aéticos, marginais, ladrões, estrupadores, etc. A igreja, durante muito tempo, entendeu que vamos tratar dos padrões da igreja dentro do que a Bíblia vem tratando, e aí a gente começou a tratar dessas pessoas, mas a gente ainda não tinha, em algum momento, tido esse impacto de um homossexual querer frequentar a igreja ou estar dentro da igreja. Então, a gente nunca viu isso, isso para a gente é uma novidade, e agora a gente tem que tratar. Eu sempre falo isso, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de entender a total rejeição, como eu tenho muita dificuldade de entender a total aceitação, porque se é um problema, a gente precisa tratar. Se é um problema, precisa ser cuidado. Então, a igreja, ali, ela está, de fato, despreparada, mas a igreja precisa abrir os olhos para tratar dessa gente. E tem muita, desculpa, mas tem muita gente, inclusive, assim, a maioria dos homossexuais que eu já conversei em gabinete, realmente são pessoas que sofrem. Eu nunca encontrei um que não contou uma experiência de abuso. Interessante, eu, assim, eu pastorei desde 2004 de tempo integral. Todos que eu conversei, em algum momento, meu tio me estuprou, o vizinho me estuprou. Interessante, assim, é um fato, eu sei que isso não é o único motivo. Mas tem a ver, né? Mas, assim, então são pessoas que sofrem. E, assim, durante o gabinete, chorando, lembrando, e, na época, muitos tinham cinco anos de idade, seis anos de idade. Então, assim, são pessoas que sofrem, tá? São pessoas que precisam ser ajudadas. Eu acho estranho, quando alguém diz assim, agora você tem que se aceitar, e é isso, ou seja, plasmou em você isso, e você vai ter que ser isso, e não vai, em nenhum momento, buscar apoio psicológico, apoio espiritual, né? Para viver uma vida conforme, de repente, Deus ali queria que ela vivesse. Amém. A gente, infelizmente, está terminando o programa. Eu queria uma despedida do grande Pablo. Obrigado pela presença. Trinta segundos, Pablo, você se despediu. Obrigado pela tua presença. Foi muito bom aí estar com vocês aí. Foi bem edificante. Acredito que para todos os nossos ouvintes aí também foram muito edificados. Deus abençoe. Fique com a palavra, guarde no coração e pratique, como a gente falou aqui, né? Que não seja apenas de ouvir falar, mas de ouvir e praticar. Obrigado, pastor Carlos Portela. Deus abençoe muito. Muito obrigado pela sua participação. Quero mandar um beijão aí para a galera da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dizer que segunda-feira, dia 23, estamos com um trabalho de oração com a Igreja em Marcha, lá na igreja. Segunda-feira estamos todos nós lá, clamando pelo Brasil, pela nação, recebendo lá o pessoal da Igreja em Marcha, que está lá. Nós estamos sendo anfitrião desse evento lá. Um abraço para a Zona Oeste. Amém. Obrigado, pastor Valter Serafim. Uma honra tê-lo aqui. Opa, eu que agradeço. Agradeço os pastores aí, a colaboração, saem daqui edificados. Para mim é sempre uma honra estar aqui. E agora, Língo, nós estamos fazendo lá um trabalho, a Escola de Líderes, lá na igreja, que tem sido uma benção. A gente tem um trabalho feito em oito meses de curso. E eu creio que há uma preocupação da igreja com o ensino mesmo, de preparar as pessoas para aprender e entender Deus e fazer o seu processo de liderança. Vai ser... Obrigado. Pastor Valter, muito obrigado. Domingo tem Eli Soares lá em Itaguaí, na congregacional. Exatamente. Dia 29. Dia 29. Estamos juntos. Obrigado pela tua presença. Esse é o nosso convidado. Valeu. Deus abençoe muito. Super valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.